Morte de Jesus Considera que o nosso amável Redentor é chegado ao fim da sua vida. Amortecem-se-lhe os olhos, o seu belo rosto empalidece, o coração palpita debilmente e todo o sagrado corpo é lentamente invadido pela morte. Vinde, anjos do céu, vinde assistir à morte do vosso Deus. Vós, ó Mãe Dolorosa Maria, chegai-vos mais próxima à cruz, Levantai os olhos para vosso Filho e contemplai-o atentamente, porque está prestes a expirar. Pater, em manos tuas, comendo o Espírito meu. Pai, em vossas mãos entrego meu Espírito. É esta a última palavra que Jesus profere com a confiança filial e perfeita resignação com a vontade divina. Foi como se dissesse, meu Pai, não tenho vontade própria, não quero nem viver nem morrer. Se é vossa vontade que eu continue a padecer sobre a cruz, eis-me aqui, estou pronto para obedecer. Em vossas mãos entrego meu Espírito. Fazer de mim segundo a vossa vontade. Tomara que nós dissessemos o mesmo quando temos alguma cruz, deixando-nos guiar pelo Senhor conforme o seu agrado. Tomara que o repetíssemos especialmente no momento da morte. Mas, para bem o fazermos então, devemos praticá-lo muitas vezes em nossa vida. Entretanto, Jesus chama a morte que, por deferência, não ousava aproximar-se do autor da vida. Ele dá licença para lhe tirar a vida. E eis que, finalmente, enquanto treme a terra, se abrem os túmulos e se rasga o véu do templo. Eis que, pela veemência da dor, faltam as forças ao Senhor moribundo. Baixa o calor natural. Falha a respiração. Jesus abandona o corpo ao próprio peso. Deixa cair a cabeça sobre o peito. Abre a boca e expira. Et inclinato capite. Tradite spiritum. Parte, ó bela alma do meu Salvador. Parte, e ide nos abrir o paraíso fechado até agora. Ide apresentar-vos à majestade divina e alcançai-nos o perdão e a salvação. As pessoas presentes, voltadas para Jesus Cristo por causa da força com que proferiu as suas últimas palavras, contemplam-no com a atenção silenciosa. Vem-no expirar e, notando que não se move mais, dizem Morreu. Morreu. Maria ouve que todos o dizem. E ela também exclama Ah, filho meu, já morreste. Estás morto. Morreu. Ó Deus, quem é que morreu? O autor da vida, o unigênito de Deus, o Senhor do mundo. Ó morte que fizeste pasmar o céu e a natureza. Um Deus morrer pelas suas criaturas. Vem, minha alma, levanta os olhos e contempla esse homem crucificado. Contempla o Cordeiro Divino já imolado sobre o altar da dor. Lembra-te de que ele é o filho dileto do Pai Eterno e que morreu pelo amor que te tem dedicado. Vê esses braços abertos para te acolherem. A cabeça inclinada para te dar o ósculo de paz. O lado aberto para te receber. Que dizes? Não merece ser amado um Deus tão bom e tão amoroso? Ouve o que do alto da sua cruz te diz o Senhor. Meu filho, vê se há alguém no mundo que te tenha amado mais do que eu, teu Deus. Ah, meu Jesus, já que para minha salvação não poupaste a vossa própria pessoa, lançai sobre mim esse olhar afetuoso com que me olhastes um dia, quando estáveis em agonia sobre a cruz. Olhai-me, iluminai-me e perdoai-me. Perdoai-me em particular a ingratidão que tive para convosco no passado, pensando tão pouco na vossa paixão e no amor que nela me havéis mostrado. Dou-vos graças pela luz que me concedeis de compreender através de vossas chagas e de vossos membros dilacerados, como por entre umas grades, o afeto tão grande e tão terno que ainda guardais para comigo. Se depois de receber estas luzes deixasse de vos amar ou amasse outra coisa que não a vós, morra eu assim, vos direi com São Francisco de Assis, morra eu por amor de vosso amor. Ó meu Jesus, que vos dignastes morrer por amor de meu amor. Ó coração aberto de meu Redentor, ó morada feliz das almas amantes, não vos dedigneis receber agora a minha mísera alma. Ó Maria, ó mãe de dores, recomendai-me a vosso filho, a quem vedes morto sobre a cruz. Vede as suas carnes dilaceradas, vede o seu sangue divino derramado por mim e conclui disto quanto lhe agrada que lhe recomendeis a minha salvação. A minha salvação consiste em que eu o ame e este amor vós me deveis impetrar, mas um amor grande, um amor eterno. Amém.